Oi pessoal, eu sou o Alohandro e escrevo no blog Endless Fusion e hoje nós vamos fazer um Pokifusion um pouquinho diferente. Eu e o Aroboi estivemos no Botafogo para Shopping, gravamos três vídeos e esse é o segundo. E nesse vídeo a gente mostrou como funciona o Entralink no modo wireless. Você consegue entrar no jogo de outro jogador e ajudá-lo fazendo algumas missões. A gente também gravou o X-Transceiver, que é a outra ferramenta do modo wireless, em que você consegue ver e conversar com o seu amigo. É uma videoconferência. Muito bacana. E também a gente usou o Feeling Check do modo do infravermelho. Foi um pouquinho complicado para alinhar os DS para fazer infravermelho, mas conseguimos. E fizemos também a demonstração para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostar do vídeo, clique em like. Aproveita para seguir a gente, arroba dndsfusion. Tá ok? Dúvidas, críticas e sugestões são todas muito bem-vindas. Manda para a gente pelo comentário ou, preferencialmente, no e-mail blogndsfusion.com. Tá ok? Aproveita, por favor, dá o vídeo e se inscreveu no canal. Grande abraço. Espero que curte. E aí, pessoal? Então, vamos fazer hoje o nosso Pokéfusion da semana. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Primeiro, a gente já está filmando dentro do shopping, para ser já bem diferente. E para ser mais diferente ainda, a gente vai fazer, ao invés da batalha online, a gente vai fazer o Entralink, que tem no modo wireless aqui do C-Gear. Beleza? Então, vamos começar. Tem aqui o Entralink. E aqui estamos no Entralink. O Entralink é um local onde você pode fazer o teletransporte direto para lá. Não precisa nem ter uma rede wireless, é só ir direto. E agora ele está informando que ele está procurando uma outra pessoa aqui. Vamos ver ele conectar aqui com o 3DS do Aluhandri. É aqui, ó. Conecting. Aqui dentro do Entralink, você também pode pegar os pokémons que você encontra lá no Dream World, que é aquele local onde você pode botar o seu pokémon para dormir e enquanto ele está sonhando, ele encontra outros pokémons. E o pokémon que você traz de lá, ele aparece aqui nessa floresta. Não sei, eu vou tentar novamente. Fica na ponte. Estou na ponte. Ainda não achou ninguém. Não? Não. Não. Não precisa estar ativado aí também? Não. O meu está... Só tem que estar no jogo, só. Vai para a ponte também, não? Não, não. Precisa não. Não, não tem que estar jogando normal. Não, não tem que estar jogando normal. Vou sair aqui para a cidade com as prostras, não está a doença. Ah, aqui ó. Já apareceu o nome do Aluhandri aqui, ó. Acabou de mudar. Voltou? Voltou para Searching for Samoa. Ah, estava o teu nome. E agora vai. O Aluhandri está aqui na frente, ó. Opa, agora ficou diferente aqui, ó. Connected to Aluhandri World. Então agora a gente pode ir para o Entralink. Pronto. Atravessou. Agora eu estou no Aluhandr Entralink. Legal que o jogo fica todo preto e branco. Isso. E só o seu personagem colorido. Sabe aquela rodinha aqui na árvore? Aham. Vai lá na árvore do meu Entralink, que é uma missão para eu entrar. Isso, aqui tem uma missão aqui. É exatamente isso que o Aluhand está falando. É a tua primeira vez Entralink? É. Então ele vai fazer o tutorial, sim. A missão significa ajudar os adventurers nesse mundo. Beleza. Tem uma missão. Eu quero a missão. A missão means to help. Beleza. Vamos. Tem uma missão aqui que é para ajudar o Aluhandri lá. Accept mission. Check stash. Vamos no... I select ministry. Can have other people. A tela de baixo mostra o mapa. Agora a minha missão é talk to a Luhandri and say... ... Basicamente eu só segui o mapa e ir até onde o Luhandri está localizado e ir lá ajudar ele. É só tocar no mapa. É só tocar no mapa direto? É, deve ser exportado por onde eu for. Não. Você quer isso? Deixa sua canetinha aí. A minha está fixa aqui. Tá, agora foi. Estava apertando no lugar errado. Não, ele não está no transporte direto não, cara. Não? Não. Não está na cidade? Não. Eu estou no mapa. Mas não entra link. Não entra na floresta. Tá, mas você tem que estar na parte principal do Luhandri. Ali, onde eu estou. Você está aqui. É, deixa eu ir. Não vai. Deixa eu ir aí. Ah, agora foi. Bizarro. Demorou para ir. Foi? Ele cortou? Foi. O Pelude City. O Pelude City. Você está lá, né? Isso. No meio da cidade. Agora é só achar o Luhandri aqui. Aqui tem um chafariz. O legal é que essa cidade... Ah, achei. Essa cidade na versão Black, ela não é desse jeito que eu estou vendo agora. É? Ela é toda futurista, cheia de prédios, nada de árvore. Pelude City. É. Ó, interagindo com o Luhandri. Como é que está na sua tela? Você está aparecendo como mensageiro. Mensageiro? É. Mostra aqui para o pessoal para ver como é que é. Olha lá. O Luhandri vê o jogo normal, só que apareceu um personagem. Que justamente o meu personagem é esse. É o mais barato porque ele vem andando todo ativo, sabe? Vem super rápido, bem diferente. É? Calma aí. Vamos tomar aqui. E na minha tela fica preto e branco. Brain Power S recebido da entrada do Luhandri. Uau. Boa de pau, é. No caso, eu fui para te entregar um item, né? É. Você foi me entregar um colher, tipo, de barganha. Agora, durante três minutos, todas as compras no meu Pokémon custam metade do preço. Interessante isso. Tem os outros que aumentam os encontros de Pokémon, aumenta a quantidade, né? A chance de encontrar um Pokémon aumenta. Isso é legal, isso é legal. Aumenta a chance. Não. Não. É o Entralink. Um é o Repel e o outro é o Repel e o outro é o Repel. Bom, esse é o Entralink. Você pode ir no mundo de outra pessoa, literalmente, no jogo de outra pessoa e ajudar essa outra pessoa ajuda com itens ou ajudar a facilitar encontrar Pokémon, dependendo da missão aqui que você encontra nessa árvore aqui no meio. Beleza? Vamos agora para o Infrared. Vamos mostrar outro modo aqui. Infrared? Ih, acabei de entrar no aqui. Espera aí, deixa eu sair do Entralink aqui. Você está fazendo o que no Infrared? Não sei, vamos fazer um... Tem aquele Feeling Check lá, que é bem diferente, uma batalha e um Trade. Bom, voltei aqui para minha tela de jogo normal. Vamos agora ativar o Infrared. No Infrared você tem o modo de Battle, Trade, Feeling Check e o Friend Code. O Friend Code vai transmitir o meu Friend Code para o Aluhand e do Aluhand para mim. Battle e Trade, Batalha e Troca. Então vamos no que tem de novo, Feeling Check. Quer salvar o jogo. Nesse modo, os aparelhos têm que estar um de frente para o outro, igual agora. Então, vamos lá. Begin Check. Conectou já com o Infrared. Tap to touch key. Ten times in rhythm and you like. Vou clicar dez vezes, do jeito que eu quiser. Nove, dez. Agora ele pede para deixar o dedo aqui na posição. E ele vai ver o sincronismo com o Aluhand. Bom, ele pede para colocar os dois dedos agora. Vou soltar a câmera aqui. Pronto, solta os dois. Pronto, solta os dois. Que diferença é isso? Que diferença é isso? Ah, é verdade. É, não pode esquecer que tem que estar bem alinhado. Eu balançando aqui o meu DS. Your Feelings Ranked B. Foi ranqueado B. 84. Essa foi ótima. Veio a frase de baixo, qual foi a frase que deu? Everybody's Quite Envious of you team. Não tem inveja da gente. Olha isso. Olha, deu dois Sweet Hearts. Dois Sweet Hearts. Medicine Case. Legal, legal. Tem um rankingzinho ali também. Tem, tem. O meu já saiu já. Apareceu um cofirmanteio aqui. Eu acho que foi o Tobalian. Vamos no wireless de novo para ver o Extranciv. Que é bem diferente também. Searching for your friends. Tela de cima chiando. Entrou aí no... Entrou deve ser estressivo. ... Tela de cima. Não está mostrando a rede aqui. Estou taxiando a tela aqui. Ah, está taxiando a tela. Só tem um taxi. Bom, já cliquei aqui, mas é o meu também, dá search, vou tentar de novo, peraí. É, e a barrinha do sinal tá zerada, né? Tá zerada, né? Acho que tem muita interferência aqui. Pode ser. Opa, peraí, apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. Eu colo agora, tô ligando pra você. O meu ainda tá searching. Vou mostrar aqui. Falhou a chamada. Agora deu searching de novo. Vou mostrar. Olha. Será que não tem alguma configuração antes? Não, acho que não. Nessa primeira tela aqui? Não. Só entrar direto. Online funciona bem, né? Vou tentar entrar de novo aqui também. É, eu também já saí, entrei de novo e... A 15. Ah, droga. Ele deu o Entralink sim, entendeu? Cabeçal. O Alohandri nunca quer conseguir me conectar porque ele tava no Entralink. Não, agora que deu o Entralink. Vamos lá, mais uma vez. Extrancível. Isso. Opa, agora já achou aqui, ó. Está em nome do Alohandri. O Alohandri. Está lá, não. Selecta um amigo. Fala aí, não. Selecta um amigo. Ele toca um barulhinho também, igual de telefone, né? É, eu vi o seu tocando. Afinado, aqui tá searching your phone. Não, o meu também. Que bizarro. Olha lá. É... Quer testar mais alguma coisa? Será que só tem que tá um no transceiver? Hum, pode ser. Saiu do teu aí? Ah, apareceu. Tem que ser um só no transceiver. Boa. Aí agora o seu deve aparecer uma chamada aí. Acabou de tocar aqui. Ó, meu calling e o teu chamando. Mostra aí ele chamando. Olha que legal. Muito legal, atende aí, cara. Você não tá aparecendo porque não tem a câmera, né? Olha, o meu é audio only e o dele com a câmera. Muito legal. O dele tem a câmera porque ele tá usando 3DS. Morra de inveja. Morram de inveja. Morra de inveja. Bom, nada mais é que um comunicador, né? É meio bobo, porque se eu tô de frente pra você não faz sentido usar. É, pois é. O transceiver, né? Pois é. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente resolveu fazer uma coisa bem diferente, né? E acho que a gente conseguiu. Então, fiquem de olho no nosso blog do NDS Fusion e no Pokéfusion. Não percam. Até semana que vem. Não esqueçam de dar o like na nossa página aí. Um abraço. Até mais. Tchau.